Olá meus queridos, tudo bom? Eu sou o Hades e estamos aqui de volta para mais um vídeo e hoje nós vamos comentar sobre o fiasco de Cyberpunk 2077, principalmente nos consoles o fato das promessas da CD e as mentiras da CD que todo mundo já está cansado de saber em relação ao jogo, prometeu muitas coisas e no jogo não tinha muitas das coisas que tinha sido falado pela CD Projekt e agora como a CD pode estar totalmente ferrada em relação ao jogo em si se ela não conseguir arrumar todos os problemas do jogo pois é, vamos comentar um pouquinho sobre esta bizarrice que está acontecendo e deixar aqui um pouco a minha opinião, também sinta-se livre para comentar aí respeitosamente nos comentários o que você quiser, se inscreve aí no canal também, muita gente assiste os vídeos maratona e não é inscrito puxa o banquinho, senta aqui e vamos bater um papo sobre Cyberpunk 2077 tá, eu sei que não é novidade para ninguém, os problemas de Cyberpunk 2077, as mentiras da CD eu já falei aqui em umas centenas de vídeos sobre isso né e eu acho que se você não está vendo em Marte, você sabe de tudo o que está acontecendo né mas cada vez mais atualizações em relação à própria empresa em si né quer dizer, tem relação com o jogo, mas algo relacionado diretamente à empresa CD Projekt Red a desenvolvedora de Cyberpunk, cada vez mais algumas informações novas vão aparecendo né, e sobre o caso ruim que está acontecendo com o jogo em si e a empresa está começando a passar por alguns perrengues o primeiro é que o jogo já tinha sido removido das lojas do Playstation 4 o que já deu uma treta enorme, a CD perdeu ali muito dinheiro nas ações teve gente ali que perdeu muita grana mesmo, acionistas grandes da empresa perdeu uma grana que estava ali diretamente envolvida com o projeto né e começou né, a acionista começar a processar a CD Projekt Red justamente pelo fato das mentiras, por a empresa ter feito declarações falsas e enganadoras sobre o Cyberpunk 2077 algo que é totalmente prejudicial né, porque você tinha a CD lá falando que o jogo estaria jogável né, bem jogável nos consoles algo que se provou mentira né, falando que o jogo estaria completo seria lançado completinho, certinho ali na data do lançamento né, bem otimizado como eles falaram pra alguns casos e isso faz o que? a galera vê isso, os investidores né, não o público geral os investidores vêem isso e falam opa, esse é um jogo muito hypado a empresa tá falando isso em público que o jogo está ok, que o jogo está bonitinho o jogo tá pronto, foi a gold, tá pronto, tá jogável, tá pronto pra sair então os caras vão lá e compram ações da empresa na esperança de que, pô, se o jogo realmente é isso tudo as ações vão subir quando o jogo lançar e é isso que todo mundo pensa só que aí foram esses acionistas tomarem uma rasteira porque o que a CD falou não era aquilo então ela mentiu, mentiu em público ela evitou mostrar as coisas nos consoles e quando lançou foi aquele fiasco todo ali que aconteceu, toda aquela treta que aconteceu com o Cyberpunk né então as ações da CD caíram e muitos investidores ali que foram meio que na esperança né da voz do que a empresa falou se sentiram prejudiciais, tomaram uma rasteira e começaram a processar a CD Projekt por causa disso isso daí foi a ponta do iceberg porque agora já está começando a acontecer outras coisas também além desses processos em relação aos acionistas da CD Projekt acontece que tem um órgão do governo lá na Polônia chamado UOKIKKA alguma coisa assim se for fazer uma alusão é como se fosse mais ou menos um PROCON né só que lá é um escritório polonês de concorrência e proteção ao consumidor é basicamente o PROCON aqui e né, eles estão ali entrando com uma ação uma espécie de ação uma investigação em cima da CD Projekt Red e que se ela não conseguir corrigir os que ela está prometendo corrigir nos pets o Cyberpunk ela vai tomar uma multa e cara, não é uma multa muito barata é uma multa cara porque ela pode ter que pagar 10% do seu faturamento de 2020 em multas e cara, Cyberpunk junto com os... tirando os reembolsos né, na real ele vendeu 13 milhões de unidades então o Cyberpunk ele vendeu muito bem embora a expectativa da CD fosse de 16 milhões querendo ou não, o Cyberpunk vendeu muito bem então foi um lucro pra CD ela deve ter terminado o ano... quer dizer, o ano fiscal vai terminar agora mas ela deve ter terminado ali 2020 no azul no mínimo, no azul por mais que ela tenha tido os problemas e as ações caíram o lucro dela eu acho que em geral foi bom, foi bom poderia ter sido melhor, mas foi bom então, essa empresa aí vai querer mutar a CD né em 10% do seu faturamento de 2020 se ela não fazer o que é necessário pra corrigir o jogo então ela falou o seguinte vamos verificar como o fabricante está trabalhando pra introduzir correções ou solucionar dificuldades que impeçam o jogo de rodar em diferentes consoles mas também como pretende agir em relação as pessoas que reclamam e estão insatisfeitas com a compra pela impossibilidade de jogar o jogo em seus equipamentos apesar das garantias anteriores do fabricante então a CD vai ter que arrumar o jogo não se sabe se isso daqui tem alguma data estipulada se eles estão trabalhando isso com datas de que a CD falou que ia arrumar ia ter um patch agora depois ia ter um outro patch que aí ia corrigir o jogo definitivamente não sei se eles estão trabalhando em cima dessa afirmação da CD Projekt nesse prazo ou se tem algum outro prazo ainda não foi informado mas o fato é que a CD pode se ferrar e ferrar bastante se ela não conseguir corrigir o Cyberpunk 2077 ela já está enfrentando problemas na justiça aí por conta dos acionistas algo que ainda não se concluiu e agora pode ter que pagar esta multa aí que é milionária 10% do faturamento dela deve ser um valor muito alto então isso daí pode prejudicar a CD Projekt de uma forma que cara a gente não imagina né deve ser realmente muito ruim pra CD Projekt isso aqui eu tenho uma opinião um pouco controversa sabe eu não gosto muito de órgãos de governo se intrometendo na indústria de jogos então eu acho que quem compra o consumidor sabe o que está fazendo né tanto que o Cyberpunk está ruim teve quem queria hoje reembolso que o consumidor pegou o texto e falou está um macaco isso aqui quem jogou nos consoles base pegou e devolveu o jogo e aí isso prejudicou a empresa isso manchou a imagem da empresa eu acho que não precisa ter governo pressionando nem nada que eu acho que os próprios consumidores conseguem fazer a empresa ter que entrar nos eixos sabe e é óbvio que a CD ela sabe disso que a própria Sony removeu ali porque muita gente queria tirar pegar reembolso acabou removendo o Cyberpunk da loja isso tudo justamente por causa do consumidor então eu acho que não precisa ter órgão pressionando ela ali pra trabalhar senão vai pegar arrancar mais dinheiro da empresa e aí muitas vezes estipula um prazo que ela tem que trabalhar rápido pra não ser mutada e às vezes sei lá o bagulho realmente fica pior algo que era pra ficar bom não acaba não ficando porque ela precisa correr mais com medo de ser mutada então eu não sei tecnicamente se isso é bom sabe eu acho que a CD mesmo se não tivesse o Procon lá da Polônia pressionando ela eu acho que a CD arrumaria o jogo lembrando não tô falando aqui que a gente tem que falar ah a CD linda maravilhosa olha o que você fez não é o que eu falo até com Numan Skies Numan Skies é um jogo que hoje a galera elogia muito mas jamais esqueçam sobre o lançamento conturbado dele porque isso abre brecha agora por exemplo Cyberpunk tá ruim o Numan Skies saiu ruim e se todo mundo falar ai tá tudo bem né agora o jogo tá maravilhoso não tem problema isso induz empresas a lançarem mais jogos em Early Access que basicamente foi Cyberpunk Cyberpunk saiu em Early Access e a gente pagou um preço full pelo jogo então não eu não estou defendendo a empresa aqui né embora eu acho que realmente a CD pelo histórico dela que ela tenta sempre ali agradar o consumidor embora ela tenha escorregado feio dessa vez eu acho que ela vai trabalhar o máximo aqui espero estar certo né pra arrumar o jogo eu acho que não precisava de pressão de marmuta além dos processos que ela já tá enfrentando né processos esses que tudo bem já são justos porque realmente foi uma mentira mas eu não acho que ela deveria ter mais coisas em cima ali de multa essas coisas atrapalhando porque eu acho que isso ainda pode até atrapalhar a questão de corrigir o próprio jogo sabe enfim essa aqui é uma opinião minha que talvez seja um pouco na contramão da maioria mas é o que eu penso ainda assim não estou obviamente passando pano pra CD Projekt né foi o que ela fez foi muito errado e que ela colha os frutos podres do que ela fez né e que no próximo lançamento dela se tudo der certo isso aí não aconteça mais né e que isso que tá acontecendo sirva de exemplo pras outras empresas é o mais importante eu acho que ainda é isso que tudo que está acontecendo agora dos consumidores brigando de todo mundo esculhambando o jogo né a grande maioria que isso sirva de exemplo pras outras empresas que tem muita que faz isso né lança o jogo em early access basicamente full price e vai corrigir o negócio ao longo dos anos isso também é bom de servir de exemplo então basicamente é isso aqui né a CD pode pagar uma multa milionária se simplesmente não corrigir o jogo é tá feio o negócio mas esse aqui é o vídeo espero que tenham gostado deixa o seu like se inscreve no canal muito obrigado pela visualização eu fico por aqui um beijo no popô é nóis e fui tá feio no popô